Foi o Mário que ligou. Achei muito legal, até não acreditava. Eu ia acreditar hoje e sempre falava, toda semana encontro o Guilherme. Eu sempre comprava, ele passava lá, passou a primeira vez mesmo, então continuou passando. Quando eu tinha comprado, vou arriscar. Chegou a minha hora de sempre ficar. Eu acredito, eu assim, eu passo a mensagem e comprem. Digo assim, comprem e acreditem na sua, meu sonho está realizado.